Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida hoje pela Polícia Militar Rodoviária em Araçoiaba da Serra. A Nicole Bonente vai trazer mais detalhes desse caso pra gente. Teve prisão dos responsáveis por esse crime aí, não teve, Nicole? Boa noite. Boa noite, Pato. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Isso mesmo, os responsáveis são dois homens de 22 anos. Um deles já tinha passagem pela polícia, mas a passagem dele era enquanto adolescente. Nós estivemos hoje mais cedo na delegacia de Araçoiaba da Serra e conversamos com o tenente que estava, inclusive, nessa operação e que nos contou que não tem a passagem desse jovem, mas que sim, um deles já esteve na delegacia anteriormente. E tudo começou durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar Rodoviária. Normalmente, eles ficam realmente nas rodovias e essa apreensão foi ali no quilômetro 118 da rodovia Raposo Tavares, ali em Araçoiaba da Serra. E segundo esse tenente que participou dessa operação, tudo começou porque esses dois carros, eles estavam em alta velocidade. E eles passaram pelos policiais, então, levantando essa suspeita. Esses jovens, como eu disse, de 22 anos que estavam com muita droga, uma tonelada e 100 quilos de maconha e outras substâncias semelhantes à maconha. Inclusive, um dos carros em que esses jovens estavam era roubado. Ele foi roubado em Paulínia, região de Campinas, no dia 15 de abril. Então, portanto, eram dois crimes ali pelos quais agora esses homens vão responder. Eu conversei com o tenente, como eu já disse, e nós vamos ver agora o que ele falou também sobre essa operação. Informaram que pegaram o veículo em Cascavel, no Paraná, entregariam a droga em Sorocaba, mas não passaram o local exato. Normalmente, eles têm um centro de distribuição deles, que eles deixam em algum lugar e de lá repartem na cidade inteira. A polícia civil agora investigar qual seria o destino. É isso, Pato. Agora as investigações vão continuar, até para que a polícia entenda para onde essa droga iria. Ela chegaria a Sorocaba e ela seria recebida por quem? Por quantas outras pessoas, né? Tudo isso agora a polícia vai investigar. O importante e efetivo trabalho realizado pela Polícia Militar Rodoviária, né, Nicole? Muito boa noite para você. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no Noticidade.